Gravatar é uma cidade fantástica, cidade acolhedora, cartão postal do nosso interior do estado de Pernambuco e nós já fizemos aqui a primeira edição deste encontro estadual de oficiais de justiça. Nós, na verdade, estamos retornando a esta cidade maravilhosa que sempre nos acolheu muito bem para este evento de capacitação de oficiais de justiça. Evidentemente, um encontro onde vamos discutir os melhores da justiça com relação ao trabalho do oficial de justiça. Esses encontros qualificam, preparam, dinamizam o oficial para o cumprimento das decisões judiciais, aproximando a magistratura do cidadão. É isso que nós queremos, uma magistratura forte, mas com a cidadania respeitada. Tudo isso é importante também para a nossa economia, o nosso turismo, enfim, para que a Gravatar continue não só em Pernambuco, no Brasil e também no mundo, sendo esta referência de tantas coisas boas que temos para oferecer e também aprender. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.